Eu estou no Rio, São Francisco, está frio necessariamente, seco. Eu sou o estado de Minas antes do nariz do Aécio, meu nome é Brasília, essa é minha canção, chamada Dancing with the New Late Night. Eu estou no Rio, São Francisco, está frio necessário. Eu estou no Rio, São Francisco, está frio necessário. Eu estou no Rio, São Francisco, está frio necessário. Eu estou no Rio, São Francisco, está frio necessario. São Francisco, está frio necessário. São Francisco, está frio necessário. Amém. 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 Amém.